4 horas da tarde, a gente passou o dia aqui fazendo um monte de coisa na Kombi E a Luiza não quer que eu grave ela nesse estado Nesse estado Nesse estado Linda, perfeita É isso amiga, a vida como ela é Daí agora é o seguinte, estamos começando a arrumar a Kombi Porque a gente precisa procurar banho, gás Vamos rodar também pra botar um pouco de energia Porque agora ficou nublado E eu tô com sono hoje, gente Acho que é porque eu acordei e fui pra praia de manhã Tá começando a fechar o tempo Mostrar pra vocês Chamando pra dormir Mostrar pra vocês como o tempo tá Olha o tempo virando já Ih, Luiza, olha pra lá É hoje Dormi cedo É, hoje a gente vai dormir cedo, com certeza Bom, então vamos arrumar tudo pra gente poder ir lá Eu preciso tomar banho Já arrumei aqui mais ou menos Luiza tá arrumando nossa lojinha E provavelmente hoje a gente também vai mudar de lugar Não vamos dormir aqui A gente vai em direção Ubatuba, Caraguatatuba A gente já vai nessa direção amiga Tu já quer ir subindo? Ou tu quer tipo parar aqui nessa orla mesmo Só que mais lá na frente? Eu acho que isso É que é longe, tipo, tem bastante orla Ah é? Então a gente vai seguir a orla ainda aqui de Peruíbe Eu não lembro se eu falei que a gente tava em Peruíbe Eu falei? Acho que sim Tô lembrando, falei? Então estamos em Peruíbe Nossa, mas eu tô impressionada com a quantidade de gente na água E o mar tá batendo forte, né? Nossa, Lula, olha a diferença A água tá bem mais pra cá Nossa, Didi, a água tava lonjão Tô lenta, minha Preciso comer Sério, tô com sono, tô com fome Partiu então já E preciso tomar banho Partiu o som Liberando a cabine Liberando aqui também Quem me dirigiu, Lu? Você, por favor Eu vou dirigir, Luísa? Claro, dirige a sua cúmula Ah tá, quem mora aqui? Me diz quem mora aqui É isso que eu quero saber Mas você já dirigiu um monte É verdade, a Lu fez um intenso e vão dirigindo a mozão Eu não gravei, gente Mas vocês vão ver a Luísa dirigir Ah, mas eu já mostrei você Indo do ré, fazendo um monte de coisa, lembra? Tá Qual é a primeira missão? Mercado, banho, gás O que mais que a gente tem que fazer? Mostra cinco coisas Dormir, comer O problema é que a gente tá sem gás A gente vai no mercado E aí Porque eu acho que tomar banho A gente pode tomar banho na cabine, entendeu? E no último caso a gente consegue tomar banho em qualquer hora Agora o mercado pode fechar A gente vai comprar? Então, acho que o mercado pode fechar Acho que o mercado é importante Vamos no mercado Mas quer ir no mercado já mais lá pra frente? Já em Itaien 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 E indo aqui a gente vai sair em Itaien É, sim É a mesma ordem, né? É a mesma ordem Isso aqui é outra cidade Aí a gente só iria de Peruíbe Sim Nossa Pior que a gente passou lá em Peruíbe A gente só passou ali na igrejinha O centro Você quer dar um rolê pra ver como é? Não sei Não quer ver como é a cidade? Pode ser, mas é pra trás, entendeu? Ah Por isso que eu tinha falado de banho É, tá lá Porque já era o centro da cidade A gente fica após a galera que está assistindo a gente Tem um banho A gente viu que tem um chuveiro Voltando aqui pela Orla Só que a gente estava pensando Putz, a gente vai voltar Se a gente quer seguir Talvez seja melhor a gente já seguir Sim Só que aí o centro também voltaria Então acho melhor a gente seguir Porque a nossa ideia é subir Sim Então vamos surfartir Bora pra frente Vamos tocar Botou o cinto Abaixou o pininho Não, né? Ela está só dando pra minha cara aqui Tipo Estou esperando Deve vir Vamos, vamos Então a gente está aqui E a gente vai até Aqui, tem um atacado em Itaim Olha Já gostei Daí de sonho Acho que essa parte aqui deve ser legal Dá pra colocar a rota e ver quanto tempo faz Oi, Tio Você está dando beijo na galera? 30 minutos 30 minutos? Bastante Xícaramente Ah, o legal dessa praia é que tem polícia o tempo todo, né? A noite inteira Mudança de plano Por quê? Luísa acabou de encontrar um chuveiro ali A amiga está filmando Ela está assim com a câmera Ficou bem emocionada A gente achou um chuveiro E aí A gente vai Mas a gente vai tomar banho ali? Tipo Lavar cabelo? Não? Vamos mostrar o chuveiro aqui a gente Vamos lá ver Eu acho que ali É um chuveiro Ali ducha Ah, 2 reais, amiga Mas uma ducha? Ela pode tomar banho? Mas é só uma ducha É quente O que é ducha? Ducha é banho É, mas será que 2 reais é quanto tempo? Será que é uma duchinha rapidinha? Será que é quente? Se for quente ou não? Não é quente Não, vai ser quente Na rua? Ué, 2 reais Ducha deve ser tipo o quê? 3 minutos Amiga, eu acho que eu não tenho coragem de tomar banho ali Tipo, banho real Não perguntar, mas não perguntar Não precisa parar A Luísa, ela já se anima na hora Ela vai... Ai, eu puxei, puxei Vamos perguntar aqui, ó Oi, moço, tudo bem? Como que é o esquema daquela ducha ali? 2 reais É quente? Não Ah, eu acreditei 1 minuto 1 minuto? 2 reais 1 minuto? 1 minuto 1 minuto 1 minuto 1 minuto Tá bom Obrigada, tá? Valeu 1 minuto Você vai gastar 10 reais se eu tomar um banho ali 10 reais? É mesmo Na rua? Não, mas você vem tudo Todo mundo aparece Todo mundo vem Sem poder usar a chambique 1 minuto, 1 minuto não dá não Vamos seguir então Oi, tchum Ai, Luísa A senhora tá achando a maior garota ainda Não, e ele ficou tipo... Você viu o que ele falou pra ti assim, ó 1 minuto E ele mesmo começou a rir Tipo, ele também não acredita nisso, viu? 1 minuto Bom, deixa eu tomar banho aí, mano É, cara, eu preciso muito lavar meu cabelo, gente Tá cheio de sal Vambora, partiu Itaiane de novo? Itaiane Itaiane, bora Tá com fome, amiga Cara, eu tô morrendo de fome Não, tá não Tô Partiu, é tacadão Tacadão, né? Ah, eu gosto de fazer assim, ó Aí eu vou e paro Errado, sabe? Vou parar em qual? Vou parar em qual? Bem no meio É isso que dá muito, velho Eu não sei qual Vou parar, vou parar É muita opção? Muita opção Aí eu não sei qual que é, sabe? Nossa compra Basicamente um monte de coisa de... Amiga, nenhuma cerveja Amiga, nenhuma cerveja E também a gente não comprou muitas coisas Porque a gente tá sem gás Então assim, coisa de hortifruti, mercado A gente não vai comprar aqui Vamos comprar quando a gente conseguir resolver essa questão do gás E hoje vai ser isso aqui, gente Chegando em casa Olha o tempo Já tá chovendo aqui, pingou na lente Deixa eu limpar a minha lente aqui Vou só colocar aqui, tá amiga? Aí depois a gente arruma Tem alguma coisa de geladeira? Acho que não é coisa do tipo mais Tá Eu vou comer um biscoitinho É isso aí Eu vou comer o biscoitinho Dá pra ir por dentro Pra conhecer E tá aí, hein? Conhecer E ir pela costa aqui Já mais ou menos saber como é que é a cidade Passar por essa pontezinha aqui E a gente vai pra frente do hostel Ou pega toda a via ABR Pra chegar aqui Tá, mas esse hostel que você tá dizendo Na verdade é um hostel É que a gente vai parar na frente do hostel, né? A gente tá falando tipo um hostel acender a luz Eu acho que é uma boa A gente quer conhecer a cidade pra ver? A gente tem algum ponto Ou prefere ir direto? Eu acho que eu passaria pela cidade É, né? Porque é tipo é depois Então aí a gente pode voltar depois e falar Não, vou ficar mais perto do centro É, vou ficar lá também Eu acho que a gente tem uma noção De como que é a vibe Pra amanhã a gente poder voltar ou não Hum, fome Nossa, esse é o melhor clube social que eu já comi na vida Tô morrendo É, ó Tô morrendo